Música Na verdade, perante todos cria Máximo respeito e yoga, tu representa a Bahia Só que na verdade, eu juro, sem caô dentro Pra tu ter vitória, tu não tem o Salvador Não tem Salvador, ele ficou em SP Já bati nele no estado, hoje é pra bater em você Realmente tem Salvador, só que eu cumpro meu papel Essa é a rima do Neo, cê vai encontrar ele no céu Na verdade não, escuta, já te falei Salvador e o Neo Os dois eu já ganhei, na verdade Entende, eu sou imbecil, você falou que ganhou do Salvador O foda que ninguém viu É, ninguém viu, mas tem até umas mil Tipo, tá no Youtube, acho que a rede é Brasil Cê falou que ganhou, só que agora me atrapalha Cê repete o que eu falo, é batalha de papagaio Entende, é imbecil, ele falou que tá no Youtube Tá na rede Brasil Não conheço, na moral, me fala onde que tá Quero me inscrever nesse canal Então se inscreve no canal, só que agora é do motivo Cê já tá aqui no canal, eu tô te espancando ao vivo Que esquisito, que engraçado mano do canal, cê já é inscrito É, a rima foi boa, só que não teve sentido no hip hop Porque aqui não é o canal do Brasil, aqui é o canal do 9 Ô cuzão, o cara deu a sorte no caralho que faltou minha dicção É, faltou sua dicção, agora eu não explodo Só chuta é dicção, tão falta o tempo todo O canal é do 9, você beija meus pés Sua rima não é 9, eu vim ser nota 10 Barulho pro Batalha É isso Por todo respeito, na moral, por ordem de quem terminou Faz barulho o Pará Yoga Barulho pra Chuli E a Boazena tá perdido tudo que vai Volta É isso, fomos pra cima em geral então Fomos pra cima em geral, vamos deixar o bravo Levanta, vamos Eu te sinto pro Belteu e o barulho é fã do eu Eu te sinto pro Belteu e o barulho é fã do eu Bate cara no trio Bate cara no trio Eu te sinto pro Belteu e o barulho é fã do eu Bate cara no trio Bate cara no trio e tem no ó Só tem N caralho Isso é nome caralho Pão, 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 pão 3, 2, 1 No canal do 9 tem nota 10 Só que meu bonde fecha 11 a 11 Então fecha 11 a 11 Por isso que cê perde no jogo Se é 11 eu lembro o Super 11 Na sua cara é furacão de fogo Sabe mano passar com seu gobo Por isso que cê não manda bem Se seu bonde fecha 11 a 11 Então vem testar o peito do Superman Eu acabei de mandar essa rima Você só mostrou que pra mim que é babaca Fala pro Super 11 que a minha rima faz É mais efeito que o Tsubasa Vai entendendo Esse que é o Tsunami A minha rima causa mais efeito Do que um chute de trivelo na Jabulani Tipo o Tsubasa está em casa Por isso mesmo que você discorda Realmente é o Tsubasa Ou você está em coma Então você não acorda Por isso que o Tsubasa aqui rima mal Acho lá isso não é real Acorda você está no hospital Eu dormi e acordei Você dormiu e não acordou Porque não é melhor Até porque eu sou tipo o efeito E te matei no efeito dominó Eu estou te ganhando E eu tenho certeza Eu posso morrer Estava no casulo O efeito é borboleta É o efeito borboleta mano Só que aqui é como O efeito dominó Eu fiz do RJ Só que eu não encontrei E foi um por um Sabe moleque que você é mais um Por isso mesmo que você é vagabundo O efeito borboleta Batu o ataque E causa um tornado Do preto do mundo Aí tu me encontrou no RJ Foi uma vez no Coliseu Parar de rima feia E eu estava muito preocupado Que no dia anterior Eu tinha ganhado a aldeia Aí não teve como eu colar Escuta aqui na moral E agradece Só o Chile não está no Coliseu Para tu chegar na final Comportado Comportado É isso Barulho para o terceiro Rode O efeito borboleta Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Viver no Uou 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 Bata ele caralho Bata ele caralho Isso é nome caralho Isso é nome caralho Uou 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 Bar de monstro Esse cara é tu rima de suporte Tá ligado que você não é forte Cê falou que eu sou bombo da corte Mas agora eu encho esse bombo de corte Tá ligado que você sempre fala Por isso mesmo que agora cê corra Eu sou do meu reinado E esse bombo vai pra nós porra Uou Enche o bombo da corte Gente o corte Aliás Escuta meu hip hop Deixe o bombo da corte Ficar cheio de corte Só vou te agradecer Fiquei famoso em Tik Tok Famoso em Tik Tok Agora cê tá ileso Parabéns pela torcida No Tik Tok Vem em peso Já bota Uou 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 Aí tu só salerou Mas não rimou bem O Tik Tok Vem em peso Do kawai Vem o ninguém Uou 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 Eu gosto quando fica aquele clima Clima legal Foda-se o Uou H é chulha na final Uou Ó que as ideias Não vou pensar na clima Tenta puxar a plateia Nem enganar vocês Porque não é poeta Jamais deixem se enganar Com esses nossos profetas Uou 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 Obrigado.